A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, Beto, você pode botar os seus lugares e o próximo grupo. Obrigado, Beto. 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 Bravo, Beto. Bravo, Beto. Cheap, cheap. Cheap, cheap. Bravo, cheap. Cheap, cheap. Bravo, cheap. 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 Cheap, cheap. Cheap vai. Obrigado. Atletas, muito obrigado por pedir que vocês saem pela frente do palco, por favor. Em que lugar é atleta Ainara do Nascimento Souza? Em quarto lugar, Shirley Santos Silva, equipe do Daniel Vale Cruz. Em terceiro lugar, Vitória Santana Nascido, Tim Carinova. Em segundo lugar, é atleta Tássia Mendes da Silva, equipe do Daniel e Luca Keller, da Daniel Freia. A campeã da categoria Beat Model Sênior Flaça 2, Mr. Rio 2023, Sabrina Lussarini, equipe Alex Faria. A campeã da categoria Beatlift. A campeã da Câmara Baleia de Luz Abertura é um todo o cheio. A campeã da Câmara Baleia. Seja por um campeão de campeã da Câmara Baleia. Na campeã da Câmara Baleia, bicicleta emστimento e indizagem. Categoria 29 é o Círio, classe 3 agora no palco, por favor.